Esse é o Ronaldo Nogueira, lançamento O navegando pela rede, quando de repente Chega na tela, notificação, aquele contatinho quente Me chamando pra regulada no colchão Já faz uma semana que a gente não se vê Pra ter uma saudade logo é de você beber Segura meu pescoço e morde os lábios Pra levar uma surra de rabo, olhar na minha cara Me chama de gostosa, ele me toma sentada silenciosa Segura meu pescoço e morde os lábios Pra levar uma surra de rabo, olhar na minha cara Me chama de gostosa, ele me toma, toma sentada silenciosa É pra tocar no paredão, vem com R&D Olha o som, hein Navegando pela rede, quando de repente Chega na tela, notificação, aquele contatinho quente Me chamando pra regulada no colchão Já faz uma semana que a gente não se vê Já faz uma semana que a gente não se vê Pra ter uma saudade logo é de você beber Segura meu pescoço e morde os lábios Pra levar uma surra de rabo, olhar na minha cara Me chama de gostosa, ele me toma, toma sentada silenciosa Segura meu pescoço e morde os lábios Pra levar uma surra de rabo, olhar na minha cara Me chama de gostosa, ele me toma, toma sentada silenciosa Em nome de L&C Produções e Aventos Vem com R&D Para o meu parceiro Jantinho do Acordeão Masga!